Então, Cruzeiro, quando você saiu, você já sabia que ia entrar o Ronaldo, as coisas, a SAF, aquela... Não, não sabia. Não sabia? Você acha que você ficaria mais um tempo? Não, eu ia ser o primeiro. Eu ia ser o primeiro. Tem que ser inteligente, né? Eu, sem querer, querendo, eu me antecipei. É. Eu tô brincando, não sei, mas imagino que sim. É mais legal, porque assim, Cruzeiro tá na situação... A passagem que você, que ganhou as Copas do Brasil e tal, já dava pra ver que o negócio tava esquisito lá? Não, tem uma coisa interessante que caiu quando? 2019, né? 2019, Matheus? É. É, eu saí no fim de 18. Aí eu vi que já não tava bom pra mim no clube mesmo. Falei, ah, não vou atrapalhar, tenho mais contrato, vamos fazer uma parceria, eu vou embora e tal. E aí no ano seguinte caiu, eu não vi nada. Por isso que eu falo que, eu falo pra amigos assim, eu falo, cara, o poder do ser humano. O ser humano tem um poder que é incrível. Eu peguei o Cruzeiro, o Cruzeiro era o melhor time em todos os sentidos, né? De salário em dia, de estrutura, Belo Horizonte, de história. E depois eu voltei e vi aquilo assim, ah, destruído. Eu não consigo dizer pra vocês o que virou aquele Cruzeiro, assim, o impacto que eu tive. Então eu saí em 2018 e o time caiu em 2019. E muitas pessoas achavam que eu tava no time de 2019. E os que sabem que eu saí antes, eles imaginam que eu sabia de algo de bastidores e por isso que eu fui embora. Mas eu não sabia nada, tava tudo normal, tava aquela maravilha quando eu saí. Que doideira, é, porque assim, realmente o que acontece com o Cruzeiro ali é meio chocante, assim. É, 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 delicioso. Legal. É, mas assim, depois que, algum tempo depois, assim, quando o Grêmio cai também, eu fiquei com a sensação parecida de caralho, como é que esse time caiu? O Grêmio, o impacto foi porque a folha salarial era altíssima, né? O Grêmio era candidato a título. Mas não se compara, cara. O Cruzeiro, é que o que eu falar pra vocês, eu não consigo dimensionar o que era. O que aconteceu com o Cruzeiro? Então ele ia cair, não tinha como. Não tinha como. O Grêmio é uma coisa que não dá pra dimensionar como que o Grêmio caiu, mas pelo futebol em si, né? Também não sei os bastidores do Grêmio, mas eu acho que nem perto dos bastidores do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é casa de polícia, foi aquela loucura toda. Sobre o Cruzeiro, muitas coisas ali vieram a público, assim, muitos golpes que o clube sofreu, assim. A galera meio que sabe ali os problemas que aconteceram. E a gente tava conversando, acho que essa semana, com semana passada, sei lá. Foi essa semana, pô, com o... Romulo. Com o Romulo. Isso. Foi sexta passada. E o Romulo tava falando, porra, cara, graças a Deus que virou safe, que chegou o Ronaldo e o caralho, porque deu uma salvada grande na parada. E, porra, agora a gente teve a Super Série B, né? O Cruzeiro tá voltando e, de certa forma, então, tu fica feliz, né? Mais ou menos, porque o Grêmio voltou também, né? Eu fico feliz da vida. Não, tá tudo certo. Os times grandes têm que participar, eles fazem falta. Independente se é rival ou não, eles têm que estar. E o nosso futebol é do caramba, né? Tanto que o Grêmio caiu com uma puta estrutura. Esse é o apaixonante do futebol. Os gremios vão ficar bravos com isso, mas... O Cruzeiro foi uma outra situação. O Cruzeiro... Eles separam o Cruzeiro e, quando eu estive lá, a nossa briga era pra não ir pra terceira divisão. E ainda, o trabalho de quem tava naquele ano de 2020, 2021 ali, foi segurar o Cruzeiro, porque não tinha como. E hoje, graças a Deus, voltou. E eu sou muito a favor de safe, né? Eu acho que os clubes têm que ter dono. Porque se não tem dono, todo mundo manda. E quando todo mundo manda, ninguém responde. Então, vira bagunça. Que bom, que bom que deu certo. E o dinheiro não é de ninguém também, né? É de ninguém. E o nome do clube se enferra, né? Isso, exatamente. Então, que bom que veio, que bom que subiu, porque não são todos os clubes que vão ser safe e vai dar certo, assim, no primeiro ano. Os torcedores têm que entender. Mas é um mundo sem volta. Tem que ter e todo mundo vai ter que virar. Não adianta. Você já pensava assim, antes de sair daqui, ou você viu isso lá fora e aí falou, pô, isso aqui funciona bem melhor? Eu acho que aqui eu vejo mais como a solução. Nós estamos no Brasil, né? Sim. O Brasil sempre tem um jeitinho. Lá eles são bem mais profissionais em todos os sentidos, desde direção e pessoas, atletas. Então, é mais fácil. Lá se... Dá pra levar de uma forma melhor se o clube não tiver dono. Mas é melhor ter dono, cara. A pessoa responde. Eu também gosto mais. Eu também gosto mais. Tu ferra o clube e o clube não é uma pessoa e pode falir, meu. A estrutura. A sorte que nós somos muito apaixonados por futebol que mantém essas coisas aí. Senão o Cruzeiro não estava aí, não. É verdade. Porque aqui no Brasil tem isso também. O impacto social de um clube grande deixar de existir é muito grande aqui para o brasileiro. Tá louco? Tu tira um... É um pedaço da história, né? Tu mata uma parte do país. Pois é. É louco isso. E tem que ter, cara. Tem que ter. Eu acho que é muito importante. Mas também os torcedores que querem essa salvação de ter um dono, eles correm o risco de chegar no fim do ano e o cara falar, ó, ficamos em 15º, mas tivemos um superáfito, né? Exato. Porque tem um dono, corre um risco. A gente vai se adaptando. É, eu... De certa forma, isso não é tão... Pode ser ruim naquele ano, no próximo e no outro, mas o planejamento é muito importante. É, o negócio aqui é o que acontece. Isso é uma grande diferença daqui lá para fora. Porque, por exemplo, você jogou na... Jogou na Espanha. Espanha. Você jogou no Betis. Cara, o Betis não tinha a ambição de ser campeão, né? Não era algo que... E tudo bem, né? Tipo, tudo bem ficar ali, ter resultado bom para... Aqui no Brasil, time grande, pô, tem que ser campeão, né? E essa é uma coisa que esses donos, principalmente... Por exemplo, o Ronaldo comprou cruzeiro. Ele sabe muito bem disso. Mas você pega esses investidores aí que estão injetando dinheiro porque querem comprar o clube, não sei o quê, que não tem essa conexão aqui. Eles podem muito bem pensar, você pega, não, o time... Eu quero um time para ficar ali em 12º, tá bom. Estou ganhando dinheiro, tá bom. Desde que ele more lá fora, né? Sim, exato. Mas isso está rolando. O Ronaldo sabe. O Ronaldo sabe o que pode acontecer e, com certeza, teve muitas surpresas que não estavam, né? Vai abrindo uma portinha aqui e vai ali. Agora, imagina ali o do Botafogo. É. O John Textor. Ele deve ter pego algumas coisas aqui e falado assim, meu, isso aqui não é para amador, não. E deve estar aparecendo. E normal. O Ronaldo mais preparado, porque é daqui. Então, cara, é um negócio impressionante. E que bom, cara, porque no futebol tudo pode ou tudo podia... Tem que se profissionalizar isso em todos os sentidos. Senão tem muito aventureiro. E aí é ruim. E aí é ruim.